Boa noite pessoal, massa, então, estou muito agradecido a Caterine pelo convite, esse lugar tem um significado muito especial para mim, as antrolas mesmo, e vamos lá, vou tentar lembrar algumas coisas aqui, porque essa banda da qual eu faço parte, é praticamente uma banda virtual, vai ter que chamar de São Paulo, lançamos um EP no ano passado, não teve lançamento, teve show, enfim, vamos lá. Não pensei muito em nada específico não, não vou mentir, então, eu vou fazer aquelas que eu penso que com o João sozinho já dá pra lá, vamos lá. Música 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 Um dia de cada vez Um outro atirou em Deus Matou a mão na parte Um vagabundo Eu vou sair Vou sair No carnaval No carnaval Especialmente Maravilha Maravilha Desafinadas São vagalumes Um dia de cada vez Nas quintais do mundo Um louco atirou em Deus Matou a nona parte Um vagabundo Vou sair Vou sair Vou sair No carnaval No carnaval No carnaval No carnaval Um Amém. Obrigado. É, chama. É, chama. É, chama. Vou fazer um tema agora de um disco chamado Brejo, que é um quarto álbum. Do novo. Eu estou tão sozinho, sem meia nem beira. Quisera ver você notar. Me pegue, me leve. Me bague um conhaque. Beija a minha boca, meu amor. Sei, não tenho humor. O meu trumbo torto. Anseia agora. Beija a minha boca, meu amor. Beija a minha boca. Beija a minha boca. Vem aqui um riso ao acaso, a vida um surto, a morte dança muito bem. Me pegue, me leve, me pague um colhaque, beija a minha boca, meu amor. Beija a minha boca, beija a minha boca. Eu estou tão sozinho, sem ira nem beira. Me pegue, me leve, me pague um colhaque, beija a minha boca, meu amor. Beija a minha boca, beija a minha boca. Beija a minha boca, beija a minha boca. Beija a minha boca, beija a minha boca, beija a minha boca. Beija a minha boca. Sinto que você vai me lavar Através do infinito Que assim seja melhor Eu parar de cantar Fale a palavra Peque na minha mão Saiba que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Lá fora tem alguém cantando Eu, e eu nem sei o seu nome Espero que alguém escute a música Que eu fiz pra você Fale a palavra Pegue na minha mão Saiba que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Sinto que você vai me lavar Através do infinito Mesmo que assim seja melhor Só eu parar de cantar Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Muito obrigado Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara Eu, e eu nem sei o que eu tenho um pouco de sangue azul na minha cara . 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 o trago e faço a cabeça do jeito que der eu tenho pressa e na certa no fim da conversa quem sabe o que se muda mais longe tão longe que me as daqui meu pensamento voa longe sim, eu estou tão cansado um ponto distante tentando encontrar meu porto seguro a dose perfeita o último trem longe tão longe milhares daqui meu pensamento voa longe longe tão longe milhares daqui meu pensamento voa longe longe tão longe milhares daqui meu pensamento voa longe longe milhares daqui meu pensamento voa longe A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não eu Na sua cabeça Que porta Quilhares de cores Um pouco de sexo Rodas e rock and roll 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 Amém. 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 Quanta ilusão. Foi tudo o que eu quis. E pensar me faz querer um pouco mais. Compreender o que não tem explicação. Escreva uma carta. Nela me diga que você não esqueceu de mim. Que sempre há minha falta e quer me beijar. A CIDADE NO BRASIL E pensar me faz querer um pouco mais. Compreender o que não tem explicação. Escreva uma carta. Nela me diga que você não esqueceu de mim. Que sempre há minha falta e quer me beijar. Que sempre há minha falta e quer me beijar. Que sempre há minha falta e quer me beijar. A CIDADE NO BRASIL Que sempre há minha falta e quer me beijar. A CIDADE NO BRASIL 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 BATILAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaz, saluto, mano. E aí, pode querer. Aplausos Cada segundo Muda tanta coisa Nesse mundo Ou bem-vindo Será que devemos Pagar por isso? Eu nada posso Prometer Eu só tenho Uma garrafa E um doce No meu bolso Mas sei que você também quer Entrar no vasco E se desligar O amor é feito de plástico Tenho medo Já pensei A linha De chegar Oh, darling Sai daquele fim Onde tudo começa Eu nada posso Prometer Eu só tenho Uma garrafa E um doce No meu bolso Mas sei que você também quer Entrar no vasco E se desligar O amor é feito de plástico Eu só tenho Tem que estar Se desligar Com a sombra Pessoal, na sonorização É um show de bola Rádio, Rádio Rádio, Rádio Eu vou fazer mais um outro então. Mais um outro. Vale, vale. Não sei se depois que a gente fizer um auê Um grilo poderá pintar. Talvez você quis. De ironia já cansei a minha paciência. Na minha geladeira as coisas acontecem Enquanto tudo congelar. Ah, ah, ah. Talvez você quis. De ironia já cansei a minha paciência. Na minha geladeira as coisas acontecem Enquanto tudo congelar. Já, ah, 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 ah. E aí, se depois que a gente fizer um auê Um grilo poderá pintar Talvez vocês E de ironia já cansei a minha paciência Na minha geladeira As coisas acontecem Enquanto tudo congela Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah 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 ah, ah 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 Obrigada.